Olá pessoal, aqui é Maria Helena Savino. Nós vamos para a nossa próxima videoaula daquela série conceitos básicos e a videoaula de hoje o tema será como elaborar procedimento operacional padronizado. Então o que é um procedimento operacional padronizado? Eu gosto de trazer exemplos do cotidiano para relacionar com o laboratório, porque eu acho que assim facilita essas coisas. Então o procedimento operacional padronizado é a receita, são as receitas de como realizar tarefas dentro de uma empresa. E ele tem o objetivo de padronizar os processos, padronizar a maneira como as pessoas realizam o processo dentro da empresa. Então qual que é a importância da padronização de processos? A importância da padronização dos processos se dá de várias maneiras. A principal delas é que todos os técnicos realizem as atividades da mesma forma. Eu gosto de dar o exemplo de dois padeiros numa padaria. É um bolo A. O padeiro 1 gosta de fazer o bolo A de um jeito, o padeiro 2 gosta de fazer de outro jeito. Então no fundo não existe o bolo A, existe o bolo A do padeiro 1 e o bolo A do padeiro 2. Porém em laboratório nós não podemos correr esse risco. Em laboratório todo o bolo A, todos os técnicos têm que realizar as atividades conforme as normas de referência. E uma segunda questão muito relevante em relação à padronização dos processos é que quando a empresa descreve os processos em procedimentos, ela tira o conhecimento da cabeça das pessoas e torna o conhecimento uma propriedade da empresa. Isso é ruim para quem sabe? Não, porque o conhecimento não sai da cabeça do técnico. Mas liberta a empresa de questões como, eu já vi várias situações, você também já deve ter visto várias vezes, que em uma empresa apenas uma pessoa tem aquele conhecimento relevante. Então se ela está de férias, se ela participa de uma reunião, muitas vezes a empresa para porque o conhecimento está só na cabeça das pessoas. Então a padronização torna o conhecimento uma propriedade da empresa, ou seja, o procedimento, o conhecimento, ele fica de acesso a todos que estão envolvidos no processo. Tá certo? Bom, esse modelo, hoje, nessa videoaula, eu vou apresentar para vocês um modelo, um exemplo que eu gosto de seguir. Mas existem vários tipos de modelo, vários tipos de códigos. O mais relevante é que vocês saibam a importância de se transformar processos em padrões. Então eu vou falar de um modelo. Outra coisa, este modelo, se você tiver interesse em receber esse procedimento, esse modelo de procedimento em Word editável, você vá até o nosso blog, deixe um comentário com o seu e-mail que nós enviaremos para você o modelo, tá bom? Se você quiser usar no seu cotidiano, na sua empresa, enfim. Bom, onde que nós devemos aplicar procedimentos? As empresas, as equipes, quando elas iniciam o processo de implantação do sistema de gestão, existe, assim, um pânico, um desejo intenso de padronizar tudo. Então as pessoas começam a padronizar como que abre a porta, como que fecha a geladeira e as coisas não funcionam assim. Eu já tive um aluno que ele me falou, professora, eu tenho na empresa que eu trabalho, nós temos um procedimento de usar bebedouro. Eu imaginei, bom, vocês têm um procedimento para fazer o controle da água do bebedouro, se ela está contaminada ou não. Não, eu tenho um procedimento para manusear o bebedouro. Ou seja, você não precisa de um procedimento de usar bebedouro, você precisa de um procedimento de como realizar uma determinada análise ou como colher uma amostra. Então a definição de procedimentos, de onde se aplica, ela vai do critério da análise crítica da empresa. E eu sugiro que vocês não saiam fazendo procedimento para tudo. O procedimento, ele deve ser descrito em processos críticos, ok? Então nós vamos começar agora com o sumário básico, ok? O sumário básico desse procedimento, desse nosso modelo, ele tem objetivo, campo de aplicação, vocês estão vendo aqui no slide. Eu vou falar de cada um desses itens do sumário para vocês. Primeiro item, o objetivo. O objetivo, ao se escrever um procedimento, o objetivo deve ser descrito de uma forma muito simples e direta. Parece muito tranquilo, mas às vezes eu vejo objetivos com três, quatro, cinco parágrafos. O objetivo é, vocês devem dizer, para que serve aquele procedimento. Por exemplo, vamos pegar um procedimento de análise de pH. Qual que é o objetivo desse POP? Desse POP é o apelido do procedimento operacional padrão mais famoso, mas existem vários apelidos para ele também. Então, qual que é o objetivo do procedimento de análise de pH? O objetivo desse procedimento é descrever as etapas para a realização da análise de pH, ponto. O próximo item é o campo de aplicação. Onde que eu vou aplicar esse procedimento? Então, esse procedimento aplica-se às análises de pH aplicar no laboratório e nas análises de campo, ou seja, na coleta, caso você faça a coleta. Então, o campo de aplicação é onde você vai usar essa informação do procedimento, ok? A próxima. Equipamentos e insumos críticos. Insumos, desculpa. Você vai descrever aí, neste campo, quais são os equipamentos necessários para a realização daquele processo e quais os insumos necessários para a realização daquele processo, tá certo? É como uma receita de bolo. Quais os ingredientes eu preciso para fazer um bolo e quais os equipamentos eu preciso para fazer um bolo. Eu preciso de um forno, eu preciso de um termômetro para saber qual é a temperatura do forno. Enfim, cada ensaio, cada calibração tem as suas exigências específicas. Então, vocês vão descrever isso no procedimento. Outro item são as siglas. Determinados processos, eles têm muitas siglas, muitos nomes grandes, nomes difíceis. Então, você deve ter um campo onde você vai citar, descrever essa sigla e no texto do procedimento você não precisa ficar repetindo aquele monte de palavras. Então, nós vamos colocar a sigla. Isso é muito comum num sumário, né? Em qualquer texto. Outra questão, outro item são as definições, que sejam as definições relevantes, definições que serão aplicadas naquele processo, tá certo? Eu vejo também siglas e definições e aí depende do gosto. O importante é que essas siglas e essas definições sejam descritas no procedimento. E o item 6 é o mais importante, é o procedimento em si, é a descrição das etapas para a realização de um determinado processo. Nesse procedimento, vocês devem colocar, além da receita, além das etapas de como realizar uma análise, vocês podem colocar informações que facilitem a realização dessa análise. Vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma análise, digamos, de glicose e aí vem lá no procedimento. Homogenizar a amostra. Homogenizar a amostra, mas homogenizar a amostra, você pode homogenizar de várias maneiras. Você pode homogenizar num equipamento, num vórtex, você pode homogenizar com agitação ou você pode homogenizar levemente com movimentos elípticos. Então, no seu procedimento, é muito recomendável que você descreva como homogenizar, porque a homogenização, em determinados casos, ela é absolutamente relevante para o resultado da análise, tá certo? Então, o procedimento, além de descrever o passo a passo da realização no processo, vocês devem, vocês podem também incluir meios de facilitar, de tornar aquele processo mais ágil, mais seguro, ok? Bom, outro item que nós sugerimos aqui no nosso modelo é o item de registros. Nós já fizemos uma videoaula que nós falamos de documentos da qualidade. Os registros, eles são as informações mais importantes do laboratório, pois, afinal, eles são os resultados das suas medições, das suas calibrações. Então, no procedimento, convém que vocês descrevam onde serão realizados os registros daquela análise. Então, a nossa sugestão é que no item registros, você cite o nome do formulário, do formulário, do padrão, do template, enfim, isso aí, cada empresa estabelece ou batiza o seu meio de absorver, de guardar os registros. Então, você deve relacionar naquele procedimento onde você vai fazer o registro daquele ensaio ou daquela calibração, ok? Se vocês quiserem também modelos de registros, entrem no blog, deixe o seu e-mail e fale o que você deseja que nós vamos mandar para você. E temos também, o próximo item, é o item 8, é o histórico das revisões. O que é esse histórico? O que significa histórico de revisões? É muito comum, né? Eu sempre vejo isso, a empresa começa a padronizar, ela escreve o primeiro procedimento. Na hora que ela coloca aquele procedimento na prática, ela começa a observar que existem possibilidades de melhoria, talvez precisa de incluir novas etapas ou retirar alguma etapa. Então, você vai mudar o procedimento inicial para uma nova versão ou uma nova revisão desse procedimento. E é um requisito de algumas normas que o laboratório, que a empresa, ela estabeleça, ela demonstre o que foi mudado de um para o outro. Então, existem várias maneiras. Você pode guardar todos os procedimentos da vida inteira do procedimento ou você pode registrar em um campo específico quais as mudanças de uma revisão para a outra. E nós, aqui no nosso padrão, nós chamamos de histórico de revisões. Se você quiser ver o modelo do procedimento, eu já falei, é só mandar um e-mail para a gente. É só mandar um comentário no blog que nós vamos enviar o e-mail. E a questão das referências. É muito importante que o laboratório defina quais as referências ele está utilizando para realizar aquela análise. Qual a norma específica? Eu vou dar um exemplo muito comum, que é o exemplo de amostragem de água, né? Então, você pode fazer a amostragem conforme o Standard Methods ou conforme uma ABNT. Então, ali no seu procedimento, você deve colocar qual a norma você utilizou. E, mais importante, além de falar qual a norma, você deve colocá-la na última versão válida. Isso é um requisito também de algumas normas de qualidade. E o último item são os anexos. Os anexos são informações que você possa considerar relevantes para o bom entendimento do procedimento. Às vezes, um anexo pode ter uma tabela, ou um texto, ou uma referência que possa ajudar aquele técnico a desenvolver melhor o seu ensaio. Certo? Bem, então, sobre a questão da elaboração dos procedimentos, é esse o nosso modelo. Esse é o nosso exemplo. Eu queria te pedir que, se você realmente estiver gostando dos nossos vídeos, se você estiver gostando das nossas vídeo-aulas, que você assine o nosso canal para que você possa receber os vídeos em primeira mão. Nós estamos trabalhando para lançar um vídeo por semana, ou um vídeo a cada 10 dias. Tá certo? Então, muito obrigada mais uma vez por você estar assistindo a nossa vídeo-aula. Um abraço e até a próxima!